E Pameri.net apresenta... Nesse sentido ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra séria e realmente não dá pra fugir Vivo pra poder sorrir sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom tempo que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Música 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 A paz de Deus em sua casa é amor É sua, a paz de Deus em sua casa é amor É sua, a paz de Deus em sua casa é amor É sua, a paz de Deus em sua casa é amor É sua, a paz de Deus em sua casa é amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL